Eu sou Jacques, Deus abençoe vocês. Eu sou Moisés, Deus abençoe. Ó, esquece que tá do teu lado aí e já vai adorando porque ele já chegou aqui. Aleluia! Deus, tu conhece o meu interior e também tá vendo a minha dor. Tô ansioso, Deus. Deus, o coração está acelerado. E quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Deus, Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar. Mas, cansador, eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Eu estou apavorado. Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti. Vem me ajudar. Do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado. Eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé. Meu coração não tem mais fé. Eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até. Te encristeci. Mas fraco desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo. Meu coração está partindo. Estende a tua mão. Enquanto eu tiver em adoração. Pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Que eu te magoei. Que eu te magoei. Que eu te magoei. Que eu te magoei. Porque teu coração está batendo forte assim. Deus. Ainda está dizendo que não vai conseguir. Deus. Eu sou teu amigo. Aonde tu estás, Deus? Filho meu De todas as promessas que eu fiz pra ti Promessas? Cadê as promessas? Todas elas no meu tempo irão me descer Não dá pra acreditar Que eu sou teu amigo Aonde tu estás, Deus? Filho meu Tu lembra quando eu disse para a Abraão? Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri O filho meu Tu lembra quando eu disse para a José? Eu vou te exaltar por causa da tua Em governador Porventura eu não cumpri Tu tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho Pra minha mão Sem movimentar Tu tem que parar Tá doendo demais Para de reclamar Eu não consigo, Deus Se tem que me adorar Em qualquer situação Mas o Senhor me jogou na fornalha Na fornalha eu te coloquei Pra que, meu pai? Foi para te provar Me tira daqui, Deus Não adianta se espernear Isso comigo não vai funcionar Mas o Senhor O mundo não gira em volta de ti Eu sei, pai Tu tem que respeitar a mim Fui alguém que te criei E lá na cruz do Calvário As tuas saídas Eu por aí Eu vou te inapidar Pra que, pra que? Até tu não pôr tu ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer E querer enfilar Me tira do vale Se tu ficar reclamando Me tira da prova Dessa prova eu não vou te tirar Eu não suporto mais Fica aqui Só vai ficar rodando No deserto reclamando Então me conta o segredo Mas se tu se desculpe Em qualquer momento Tu me adora Eu faço Com o piscar de olhos Desse vento vai passar Tu me adora E eu visito a tua casa Tu me adora E eu visito a tua família Tu me adora E eu visito a sua saúde Tu me adora E ninguém mais te humilha Tu me adora E eu expulso os demônios Tu me adora E eu desfaço Como lasco Tu me adora 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 Deus Tu me adora E eu visito a tua família Adora Deus Tu me adora E eu visito a tua família Adora Tu me adora E eu desfaço Como lasco Tu me adora E eu envio Miguel Eu só tomo Do céu Levante as mãos Tem que adorar Para de reclamar Só me engrandecer Pra vitória Aparecer Mas se tu se desluzera Em qualquer momento Tu me adora E eu pulso De olhos Essa prova Vai me passar Vai passar, irmãos! Aleluia! Oh, aleluia! Escute! Pegou? Um dia Jesus disse assim pra nós Vou exaltar vocês Vou colocar o nome de vocês onde eu quero Vou tirar muitos que se acham E vou colocar vocês no lugar Mas antes de eu fazer qualquer coisa Eu convido os dois A dar uma passadinha pelo vale Antes de andar de avião Tem que passar pelo vale Antes de dormir no hotel Tem que dormir no chão Quando eu cheguei no vale Quando eu cheguei no vale O meu pai Jesus levou A minha mãe deu depressão profunda Então entrou E meus irmãos todos se diziam Por pouco comida lá em casa não faltou O termo eu usava porque alguém me emprestou E no meio da aflição E no meio da aflição Eu ouvi uma voz dizendo E no meio da aflição Faltava dinheiro pra quitar A minha mãe só chorava No quarto desesperada Porque o grande amor da vida dela Ali não está mais Filho mais novo tá nas drogas O mais velho quase preso Só tem um remanescente Que tá no quarto quase desviando Ouvindo o choro da minha mãe Então peguei o violão E quatro horas da manhã No meu quarto então desceu um sal Cante, 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 cante Escuta aí E o tempo foi passando A minha mãe foi engordando Pesava oitenta quilos Passou a pesar cento e quarenta quilos Não saia do quarto pra cozinhar Opa! Fazia tempo ela não queria lavar Pra igreja nem queria ouvir falar Daquele jeito a gente tinha que cantar Profetizava libertação E lá em casa só faltava a confusão Cantava profetizando que ele iria curar E lá na cama deitada minha mãe ainda está Como cantar Com uma situação dessa Como adorar Mas a ordem de Jeová é pra machar Enquanto tu me adora Eu visito a tua casa Enquanto tu me adora E quando a gente então pensou Que as coisas iriam melhorar Agora um câncer de mama A minha tia vai enfrentar O seu cabelo começou a cair Subia no altar só pra cair Cantava olhando assim pra mim Me segura meu sobrinho Não me deixe cair Mas no primeiro hino Ela tava em pé No segundo hino Tava dando lugar No terceiro hino Então ela rodava Jeová segurou pra ela Não solta Não tinha condições É Deus que tá dando viu Para operar Lá no convênio Dez mil reais Ela iria gastar Não tínhamos nem mil Entramos em contato Com alguns pastores Eles falaram Vou ajudar Mas na hora Cadê? Não vai depositar Deus então entrou No ciro libanês Ela Deus colocou O tratamento dela Ficou em cento e vinte e oito mil Quem pagou Quem pagou foi Jeová Primeiro exame era Seis meses Quando entrou no ciro libanês Virou seis dias A operação era para dois anos E Deus operou ela Em quinze dias Mas a minha mãe Ainda tava doente E os meus irmãos Desviados Segura Gravamos CD Começamos a cantar Um monte de testemunho Das pessoas Começou a chegar É cura Salvação Libertação Mas na minha casa Era uma confusão E em cima do altar A gente dava lugar Mas quando voltava Pra dormir lá A minha mãe chorava 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 Nove anos depois Jesus se levantou E lá pra minha casa Só bumbum Ele então olhou Aqui, aqui, aqui Enquanto eu cantava Minha mãe se levantava Enquanto eu cantava Os meus irmãos retornavam Enquanto eu cantava Minha tia Deus curava Enquanto eu cantava O bar se abria Enquanto eu cantava Cheiro e cocaía Enquanto eu cantava O inimigo fugia Enquanto eu cantava Satanás Perdeu 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 Mas tem que adorar Tem que parar de reclamar Não vai, Jesus Tem que engrandecer Pra vitória aparecer Escuta, ó Mas se tu se dispuser Em qualquer momento Me adorar Oh Não piscar de olhos Esse vento vai passar Vai passar Não vai passar Mas o segredo é adorar Mas o segredo é adorar Quem vai adorar? Mas o segredo é adorar Adorar, adorar Se eu fosse você levantando a minha mão Vai adorando que eu já estou chegando Vai adorando que eu já estou curando Vai adorando que eu já estou batizando Vai adorando a tua vitória tá chegando Vai adorando que eu já estou curando Vai adorando, ó Já estou entrando Vai adorando Adora, 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 adora Vai adorar e eu venho do outro Solta o primeiro ponto